Por muito tempo andei, lugares procurei Sem ter uma solução Meu tempo dediquei Com coisas que pensei Que traria uma direção Mas tudo deu errado Depois veio o pecado Contaminou meu coração Foi quando ouvi falar em Jesus Cristo Ele é o único homem Que pode lhe estender a mão Foi Ele quem deu a cruz do Calvário A sua vida Seu sangue verteu Pregado sofreu Para que um dia eu tivesse vida Eu nem sei como agradecer A Jesus por morrer Por mim no madeiro A minha vida quero entregar Para sempre te adorar Ah, meu grande Música Por muito tempo andei Por muito tempo andei Lugares procurei Sem ter uma solução Música Meu tempo dediquei Com coisas que pensei Com coisas que pensei Com coisas que pensei Me traria uma direção Música Mas tudo deu errado Depois veio o pecado Contaminou meu coração Foi quando ouvi falar em Jesus Cristo Ele é o único amigo Que pode lhe estender a mão Música Foi Ele quem deu Na cruz do Calvário A sua vida Seu sangue verteu Pregado sofreu Para que um dia eu tivesse vida Música Eu nem sei como agradecer A Jesus por morrer Por mim no madeiro Oh, a minha vida Quero entregar Para sempre te adorar Oh, meu grande rei Foi Ele quem deu Na cruz do Calvário A sua vida Seu sangue perdeu Pregado sofreu Para que um dia eu tivesse vida Música Eu nem sei como agradecer A Jesus por morrer Por mim no madeiro A minha vida Quero entregar Para sempre te adorar Oh, meu grande rei 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 Obrigado.